A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículos 15 a 20 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes, vós os conhecereis pelos seus frutos, por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas, assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus, uma árvore boa não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má pode dar frutos bons, toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada ao fogo, portanto pelos seus frutos vós os conhecereis. É necessário para viver bem e para viver a nossa fé, a capacidade de discernimento, quantas coisas são ditas por aí, pelo mundo afora? Algumas pessoas com certa facilidade acreditam em gente que dizem que teve visões e revelações e ameaças, assim como, bem na realidade humana, quantas vezes se usa a palavra dos outros, quantas vezes espalham por aí afirmações, notícias colocando na boca do Papa Francisco, coisas que ele nunca disse, mas as pessoas jogam segundo os seus próprios interesses e às vezes querem colocar uma assinatura sem citar a fonte, quando as pessoas são inocentes a respeito disso. Um pouco mais de prudência, ter cuidado com quem vem a nós vestido com pedras de ovelha, parece muito boazinha a pessoa, no entanto você vai perceber e observar os frutos por onde essa pessoa passou, o que aconteceu, que sementes ela deixou. É importante que nós aprendamos essa estrada do discernimento. É palavra de vida eterna.